Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nesse vídeo eu vou estar meninas compartilhando com vocês um pouquinho do meu sábado e do meu domingo também com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, já vai deixando aquele like que é muito importante para o crescimento desse canal, meninas comente, compartilhe com seus amigos e amigas para que esse canal venha crescer cada vez mais, tá bom? Espero que vocês gostem, nesse vídeo eu fiz também um bolinho de ninho delicioso, maravilhoso, se você quer a receitinha desse bolo de ninho, dá um curinho lá no meu Instagram meninas, eu coloquei a fotinha dele lá e a receita do jeitinho que eu fiz, tá bom? Eu espero que vocês gostem, lá também tem a receitinha do bolo de fubá da Nark, uma receitinha que eu também inventei meninas, tá bom? Então dá um pulinho lá que você encontra a receita, fazendo do jeitinho que está lá meninas, eu expliquei direitinho, não tem como dar errado, vai sair do mesmo jeito que eu fiz, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí